E aí Larga Tixas, tudo é riba? Sejam bem-vindos ao canal, o Professor Aventureiro, o canal mais que animal feito para você, que assim como eu, amo os animais. E aí Larga Tixas, eu sou Tony Cruz e no programa de hoje vamos aprender sobre a preguiça. Não é sobre essa preguiça aí não, esse aí meu amigo Lívio lá de Fortaleza, o Ceará, criador de beta, que curte o canal Professor Aventureiro, forte abraço, Lívio! Mais um programa de hoje, eu vou apresentar para vocês, o bicho preguiça, em dois momentos que eu tive a oportunidade de registrá-los, confere aí galerinha, o bicho preguiça! É um animalzinho galera, que recebe esse nome por ter um metabolismo muito lento e os seus movimentos são quase que em câmera lenta. Essa preguiça aqui, me viu aqui admirando-a e decidiu descer para nos fazer uma visita e ela vem bem devagarinho aí ó. Uma curiosidade sobre as preguiças é que elas descem apenas uma vez por semana, certo? Para fazer as suas necessidades aqui embaixo. Elas vivem aí nas copas das árvores, se alimentando aí principalmente das folhas. Olha que lindo! Então esse carinha, minhas queridas largatixas, é chamado popularmente como preguiça comum. Tão largatixas, apesar de seus movimentos lentos, dentro da água é bem diferente. Esses animais podem ser bem ágeis, podendo inclusive aí, olha que interessante, prender sua respiração até por 20 minutos. Esses carinhas galera, podem viver até 40 anos e chegar até 1 metro de comprimento, bem bacana né? Então largatixas, esse foi o nosso programa de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, comenta, compartilha e não esquece de se inscrever no canal, o Professor Aventureiro. Valeu largatixas!